E aí galerinha do canal, beleza? No vídeo de hoje estarei mostrando aí o dominó pra vocês, beleza? Uma atualização sobre ele. E galera, não se esquece de deixar o like, de se inscrever no canal quem ainda não for inscrito e de seguir o Instagram Machadores de Sergipe, beleza galera? Novo parceiro aí, o link do Machadores de Sergipe vai estar na descrição do vídeo. Beleza? Tamo junto aí e vamos pro vídeo galera, é nóis. E aí galerinha, beleza? Voltamos aqui, certo? Vídeo aqui mostrando o dominózinho aqui pra vocês. O novo papai aqui da criação e do canal. Novo papai não, já é papai desde o ano passado, né? Mas novo papai no sentido de que tem um novo filho, né? Uma nova cria aí. Coisa linda aí, o potro espetacular, né galera? E tá aí, dominózinho lindo como sempre, certo? Crina agora chegando pro lugar do jeito que eu acho bonito, galera, em macho, certo? E aos poucos vai chegando, né galera? Mostrando aqui pra vocês um vídeo aqui que tem muito tempo, que eu fazia só mostrando ele lá dentro da baiazinha que ele fica. Boa, dominó. E aí, boa. E aí resolvi tá gravando esse vídeo aqui pra vocês, beleza galera? É, pode observar galera que o bicho é... O bicho não, ele não, né? O, o Elohim é cópia dele, certo? Cópia. Não vou dizer que é uma cópia fiel porque a pelagem muda, né? O jeito das manchas porque o Pampa não tem dois iguais, certo? São animais de pelagem diferente, apesar de hoje ter a mesma nomenclatura, mas são animais de pelagem diferente no sentido das manchas, né? Mas tá aí, ele, muitos pediram aí o castar sujo, galera, porque ele fica ali, certo? Acaba aqui sujando, né? Enfim, vamos que vamos, né? Então tá aí, galera, o vídeo mostrando ele, muito bonito por sinal que tá. Não está domado ainda, galera, mas estamos trabalhando pra mandar ele assim que possível pra doma, certo? Pra tá vendo a qualidade, né galera? Vendo a qualidade não, confirmando a qualidade, beleza do bichão, certo? Então é basicamente isso aí, o vídeo, espero que tenham gostado. Quem não for inscrito, se inscreve aí no canal pra tá fortalecendo. Deixa o super like maroto, beleza, galera? Então é isso aí, tamo junto, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.